Música Bem-vindos ao Mais Chupado Preto Especial e no programa de hoje vamos deixar um pouco desse renascimento de lado para falar sobre o renascimento, um título que eu achei até que fosse no renascimento quando foi lançado aqui no Brasil o primeiro encadernado, mas na verdade era daquela série da vertigo da era da vertigo que não teve grandes coisas, estou falando de Lucifer uma série que foi bem pequena também, teve 19 volumes, 19 edições nos Estados Unidos aqui o terceiro encadernado fecha essa fase, que tinha começado com a Holly Black como roteirista aqui, é outra pessoa que pega é o Richard Cadbury que encerra esse momento do Lucifer nos quadrinhos e é uma revista que eu comecei não gostando tanto e no fim eu acho que ela terminou razoavelmente bem eu não digo que ela terminou bem porque como todas as séries da vertigo desse meados dos anos 2010 ela terminou super apressada, isso aqui terminou em 2017 já faz um ano, foi em agosto de 2017, agosto de setembro, alguma coisa assim só para ter uma ideia, existe nos Estados Unidos uma fanbase o DC Database que faz a catalogação, tipo o guia dos quadrinhos aqui no Brasil mas é uma catalogação só sobre as revistas da DC é um catálogo bem legal, bem completo um ótimo local para pesquisar edições, personagens que apareceram às vezes até o enredo de certas histórias mesmo nesse site do DC Database que seria o maior catálogo a maior catalogação de personagens, histórias e tal eles não terminaram, faz um ano que terminou o negócio nos Estados Unidos e edição 18 e 19 nunca foi mencionada nesse site não encerraram o verbete Lucifer Vol. 2, por exemplo isso mostra bem como a série foi completamente ignorada pelos fãs e ela acabou sendo cancelada por baixa vendagem mesmo a história, como eu disse, não é tão ruim na verdade ela é até divertida, eu gostei no fim eu acho que ela começou meio mal justamente pelo momento que ela tinha entrado que ela tinha sido lançada começou em 2015 aqui a gente está em 2017, edição número 13 começou em 2016 então a revista naquela linha do renascimento mas ela tinha elementos da fase do Mike Carrey fazendo algumas referências bem fortes a fase do Mike Carrey que foi de 2000 a 2006 é uma fase é um momento bem importante do personagem quando ele ganhou uma mensal teve uma boa aceitação de crítica e público então eles quiseram retomar o personagem nesse a partir daquele que já tinha feito sucesso mas a gente vê elementos do seriado da televisão que inclusive foi cancelado e foi recuperado pela própria Netflix e outro elemento outra influência bem grande são os próprios Novos 52 então a gente tem uma fase esvaziada dos elementos mais adultos ou temas mais adultos que eram tratados na fase do Mike Carrey não que a revista fosse adulta que fosse nossa que coisa filosófica mas ela é essa Lúcifer ou pelo menos o início do Lúcifer desse volume 2 de Lúcifer ele era muito mais simples muito mais simples e complexo na retomada de elementos então meio que uma salada nessa no desenvolvimento da história a gente tem o trono do céu o trono do paraíso do céu ele está vago a gente descobre que Deus foi morto depois ele ressuscita como uma entidade mais maléfica prende todos os anjos tira o livro arbítrio dos anjos que eles tinham até determinado momento e aí agora esse último encadernado é o céu se organizando para derrotar a terra mas a gente vê através do Lúcifer que é o cara que vai criar resistência contra essa horda celestial para dominar a terra além disso o Lúcifer tem que junto com outros personagens principalmente a Maziken que se transformou na rainha do inferno evitar que o inferno seja tomado mais uma vez pelos outros três reis infernais que perderam seu posto nas últimas edições e teve uma ordem de despejo emitida para o bar do Lúcifer lá que fica em Los Angeles que é o Ex Lux todas essas três histórias elas vão convergir no mesmo nessas sete edições edição 13 a 19 que a gente tem nesse encadernado Lúcifer Sangue nas Ruas são três três tramas que correm paralelo elas não têm relação entre si é uma relação até meio que forçada que o o Richard Cadre tenta colocar imprimir nessa nesse encadernado e elas demonstram potencial para ter uma história um pouquinho melhor assim como eu já falei de outras séries que foram canceladas como vai Unfollow aquele Espinho Rubro Hinterkind principalmente Sala Imaculada todas essas séries que foram canceladas nesses últimos anos da Vertigo provavelmente era para ter pelo menos talvez chegar até a edição número 30 ou pelo menos mais um encadernado mais seis edições até a edição número 25 para desenvolver essas três essas três tramas paralelas que são encerradas de forma de certa forma completamente abrupta então a gente fica com aquela sensação de inchaço se outras tramas se por exemplo o o lance o lance do despejo não fosse nem mencionado já ia economizar algumas páginas algumas páginas que foi um lance que não incomodou não afetou em nada a história aqui um pouco da arte para eu não ficar só falando vocês ficarem me vendo falando o mesmo o lance da guerra no inferno ela ficou meio apagada sabe nem a guerra no inferno nem a guerra no céu ela teve grande importância foi tudo meio acontecendo de forma atropelada mais uma vez a gente tem vários personagens secundários que acabam parecendo completamente desnecessários apesar que eu gostei bastante deles a gente tem uma versão feminina do Constantino é uma personagem que foi criada aqui Constantino guspido e escarrado ela se chama Arabelle Crane e é uma personagem interessante uma maga em ascensão que faz seus trabalhos de detetive ajudou o Lucifer a encontrar algumas alguns ingredientes que ele precisava além dele a gente tem um bebê falante que chama Paul não sei se eu vou encontrar ele com facilidade tem outros outros personagens tem uma personagem que chama Lula que eu não entendi direito qual é o papel dela ou qual seria o papel dela na história aqui o Paul depois que ele encontra com a irmã que também não foi bem trabalhada embora ela tenha aparecido nas histórias anteriores a Medine também é uma garota que apareceu de uma forma mais importante nas edições anteriores mas agora ela meio que não tem sabe todos esses personagens tem a Rosemary tem o Gabriel o anjo Gabriel que foi se apagando com o decorrer do tempo um batalhão de personagens secundários que são interessantes que são tem coisas legais que poderiam ser trabalhadas eles poderiam fazer ser importantes para a trama que se eles não existissem não ia fazer diferença para essa história que foi contada talvez se tirasse metade dos personagens e essa trama que nem foi uma trama do despejo do bar a história a revista seria muito mais consistente seria muito faria muito mais sentido e até o descer da tabassa teria fechado encerrado a série no seu site enfim a gente tem uma arte também que funciona legal o Lee Garbet ele está desde o início a gente vê com o tempo ele ficando mais confortável uma curva de conforto maior desde a primeira edição até essa última uma ou outra edição que não foi ele que desenhou mas no geral foi o Lee Garbet que pegou esse projeto do começo ao fim o Richard Cadbury que fez fechou a porta dessa série de uma forma boa até pelo menos a história é empolgante a história é interessante o problema é que essas várias barrigas desnecessárias que talvez não fossem desnecessárias se a série fosse mais extensa mas enfim Lúcifer Sangue nas Ruas é mais uma história com potencial de trazer algo diferente de trazer algo interessante mas que foi completamente inchada e acabou sendo uma série esquecível não sei o Lúcifer ele vai provavelmente ele volta agora nessa nova fase da Vertigo que tenta retomar todos os personagens trabalhados pelo universo do Sandman e Lúcifer direto ou indiretamente está ligado ao Sandman então se não me engano foi anunciado já uma nova série mensal do personagem vamos ver se vai ajudar vai ter alguma coisa dessa fase da Holy Black com o Cadrey nesse novo momento do Lúcifer ou não mas por enquanto se vocês leram os dois primeiros encadernados até interessante ler esse final se vocês nem começaram acho que dá pra passar batido que é uma série no máximo ok e isso eu digo por causa principalmente do editorial da DC que pelo jeito passou um rolo compressor realmente em todas as séries possíveis e imaginadas do selo da Vertigo é isso compartilhem o vídeo curtam o vídeo assinem o canal e comentem a gente conversa nos comentários quero saber se vocês leram essa revista se gostaram se não gostaram e bem a gente se vê no próximo episódio e bons quadrinhos tchau 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 tchau